BALADA CAUTRI Alô galera do Chapéu, tá começando o programa mais sertanejo do Brasil E hoje nós temos uma novidade aqui no Balada Cautri Pela primeira vez, essa dupla que tá conquistando o Brasil Fazendo muito sucesso, e se é sucesso, e se é bom Tá aqui no Balada Cautri Então faz o seguinte, bota o pé no sofá e... Arreda ele pro canto Pega o controle da TV e aumenta Não aumenta sem pantia E prepare o seu coração Porque hoje tem... Diego e Arnaldo! Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando A festa já vai começar Balada Cautri tá chegando Balada Cautri com Diego e Arnaldo Oferecimento Pet Center Clínica Veterinária A melhor de Betim região Aqui você encontra tudo para o seu animalzinho de estimação E forro e box Bonfim Melhores serviços em forro PVC da Grande BH Com preço que cabe no seu bolso Ó, não vem fazer bagunça aqui não, porque aqui tem regras Tem regras aqui A gente costuma quebrar todas as regras Bom, bom Diego e Arnaldo! Bom, Diego? Bom demais, satisfação estar com vocês aqui Segunda vez em Betim, né parceiro? Segunda vez em Betim aqui, né? Uma casa cheia, graças a Deus O pessoal daqui recebe a gente sempre muito bem Ah, e vocês estão rodando a região da Grande Belo Horizonte aqui E lotando onde vocês estão passando Só que sucesso que a dupla tá Rapaz, aqui em Belo Horizonte e região O pessoal sempre recebeu a gente muito bem E pra nós é uma satisfação, né? Porque aqui é um birço, né? Tem muitos artistas muito bons que saíram daqui Cezé Menotti e Fabiano O Eduardo Costa tem uma ligação muito forte aqui com Belo Horizonte Eu tô comendo boco, tá faltando um aí, me lembra? Um dos grandes que é daqui Tem muitos aqui, tem Paulo Fernandes, tem Trio Parada Dura Vamos falar um pouquinho da dupla do Diego e Arnaldo Vocês são de onde? O interior de São Paulo, parece? É isso? É, a gente, na verdade, os dois são meio ciganos Eu já morei em Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo Como eles moram em Minas? Morei em Tuitaba Nasci em Tuitaba Isso, nasci em Tuitaba Foi pra Campo Grande, depois foi pra Ribeirão Preto E o Diego, de ideia Lá do interior de Goiás Como é que vocês encontraram? Encontramos em Ribeirão Destino A gente tava erradicado lá em Ribeirão Preto já há alguns anos E aí, há quatro anos atrás, a gente resolveu montar a dupla E graças a Deus deu muito certo Hoje a gente tá morando em Goiânia Por circunstância de logística, de viagem, essas coisas Mas eu gosto muito do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto É uma cidade que eu moraria de novo facinho E vem cá, vocês ganharam o Brasil inteiro com um projeto bem acústico, bem sertanejão, né Diego? Foi a primeira dupla a gravar um DVD com dois violões Até então a galera gravava CD, né? Lá atrás o Bruno Marrone gravou, que é CDzinho pirata Mas também bem sem compromisso, né? É, e a gente gravou o DVD, a gente fez o primeiro E em seguida já pegou a Precipício e sofre em dobro Que começou a andar nacional, graças a Deus Que foi que abriu as portas pro Diego Arnaldo Em seguida a gente teve que gravar o segundo Com dois violões de novo, em Ribeirão Preto de novo E agora esse terceiro que a gente fez em Goiânia Já vem num formato diferente Mas acústico também, né? Acústico É um acústico, é um acústico Mas ele vem com uns elementos Um acústico mais metidinho? É, pois é É que na verdade o Brasil remete o acústico pro violão, né? Mas na verdade acústico, na minha opinião Eu tô falando, não sei nem de onde que eu tô tirando isso Eu acho que quando você, a concepção do acústico São instrumentos que não necessitam de energia pra funcionar, né? Um violão, uma bateria, um piano, algo assim, sanfona Agora uma guitarra, por exemplo Já não, não sei pra falar que é acústico, né? É, é bom raciocínio É, então ele é acústico também Eu que ensinei Bom, bom, bom E se eu te procurar Não há pra falta que eu me dito alterado E se eu te procurar Chega a polícia que eu tô mal intencionando Se eu te procurar Desconsidera Qual a culpa se esse amor já era Desconsidera Qual a culpa se esse amor já era Agora outra coisa que eu acho legal demais de vocês É que o sertanejo Eu que sou apaixonado com a música sertaneja dos anos 80, 90 A gente começou a gostar desse sertanejo Do povo que cantava lá nas alturas Lá nos pescoços da girafa E vocês cantam alto pra caramba, bicho Rapaz, chegando um pouquinho só Você sabe que assim A gente quando tá produzindo o DVD A gente vai definir tom na música Primeiro passo, né? Você define que tom que vai ser É esse Aí a gente No caso da Sofrindob Aumenta 10 tons de cada música Não, né Na Sofrindob no primeiro DVD O Jorge Henrique Rodrigo participou com a gente, né? Aí a gente No dia perguntou pra eles Que tom que é? E eles queriam cantar um tom acima que o nosso Não, beleza Só que eles avisaram no dia Aí na correria lá na Tóra Não sei o que lá Aí o Diego falou Não, larga aí mesmo, né? Pode fazer Começou, né? De lá pra cá Começou porque O Jorge Henrique Aí já começou já Que a música pegou E a música fez sucesso Então o pessoal já queria outra coisa É que a Nayara foi do mesmo jeito Você lembra? E aí ele reclama Porque passa assim Nossa, velho Na hora de gravar Você grava alto E aí você tem que gravar a vida inteira Cantando alto Se chegar no show E não fizer do jeito que tá gravado O povo acha ruim, né? O Nayara Azevedo foi do mesmo jeito também A música começou com um tom A gente cantava um tom abaixo Ela aumentou um e meio Aí você já Pá Tem que jogar lá E todas foram vindo assim Trio Parada Dura Que a gente participou também Mesma coisa João Neto Frederico Mas você foi garçoso, Diego É que canta Mas eu também Eu sou a segunda voz Edson Yudson César Menor de Fabiano Então os caras tudo Que vai lá pra cima E o Gorgi tem que espichar O pescoço Pra tentar Mas fazer segunda Pra quem canta nessa altura também É uma responsabilidade muito grande Porque você tem que dosar certinho É Né? Não, mas eu Na verdade assim O legal do Diego Arnaldo É que é uma dupla muito característica Né? É O Diego tem um timbre muito exclusivo E eu também Meu timbre de voz Ele é Ele é exclusivo Porque você vê Os O cingudeiro aí Que eu admiro muito Os que eu mais admiro Canta suave, né? O dueto é aquele vibrato Tal Nossa, não Nossa, é na tora mesmo Vai Tem hora que o Diego vai cantar uma música Ele corta no meio A nota Tem que parar junto Eu tava até brincando hoje, né? Que quando você vai fazer segunda voz Pra uns caras Tipo Estãozinho Charoró Edson O segundo voz vem aqui, né? Quando vai com o Diego Já pega a faca Joga bomba Metralhadora E vai e volta E sobe É bom Mas é bom Eu acredito muito pra cantar Eu na realidade Sempre cantei E sempre vivi a música Então O pessoal até no começo Você faz careta de mim Todo mundo lascando Na realidade Eu canto Eu incorporo a música Então cada dia eu canto Do jeito diferente Não dá pra manter Nesse dia eu tô empolgado demais Eu vou cantar Vou subir Vai baixar a música Então ele Sai doido Atrás Agora eu aprendi, né? Mas no começo Eu sofri um pouco É Quem interpreta muito Tem uma característica própria Por exemplo Eduardo Costa é muito assim É o Bruno O próprio Bruno Mas o Bruno Ele já tem um padrão Agora o Eduardo Costa Já é um cara Que é difícil Você fazer a segunda voz Pra ele É impossível quase Porque ele Foi solo a vida inteira Mas eu acho que foi o meu caso também Eu cantava sozinho Então você tem que se virar ali Tentar interpretar Até pra preencher Achou o diferencial, né? É, até pra preencher E depois põe em segunda Você pega e diz que burro velho Não aprende mais, né? Então a gente pega o jeito Assim Pro resto da vida Agora a gente tem que se virar E correr atrás do Arnaldo É É, até pra preencher É, até pra preencher É, até pra preencher Eu gostei É, até pra preencher É, até pra preencher É o que é isso É o que é isso É o que é isso Deixa eu chamar uma dupla pra participar desse bate-papo com a gente Renan e Rafael, é dois também que cantam alto pra caramba, né? Paz pra caminho, pode passar na frente aqui Renan e Rafael Esses dois cantam alto pra caramba também, né? Vocês estão sem salto Eu que vou entrevistar vocês Que isso! Aí é uma honra toda nossa Eles participaram com vocês no DVD, né? Pois é, nós gravamos um DVD Aquele que vocês não me chamaram Estou bravo com vocês Peraí que eu vou, eu já vou Eu conheço esses caras tem 25 anos Aqui pode xingar gente, viu? Porque nós temos história Eu conheço esses caras no show de Eduardo Costa 55 anos atrás Tem, muito tempo Foi? É uma história A gente tem uns 18 anos já Mais de 10 anos tem? É hein, tá doido? Uma rodada tem pneu de caminhão Graças a Deus E eles participaram com vocês no DVD? Pois é, foi uma alegria muito grande O que que aconteceu? Nós estávamos à procura de músicas cara do mercado Músicas que tocam na rádio e a primeira vez que as pessoas escutam Ela se, né? Identificam com a música E nisso caiu uma música pra gente Que chama Nemo Nemo não, na verdade a gente chama ela de Nemo Nem me lembro que você Até tocando as rádios aí de Minas Gerais inteiro Com a participação do Diego e Arnaldo Um dos nossos empresários falou assim Cara, essa música é a cara do Diego e Arnaldo Vou tentar convidar eles Pra eles participarem do nosso DVD E acabou que nessa levada de música Nossos empresários entrou em contato com eles Entrou em... não sei se foi com os empresários deles E na mesma hora eles aceitaram E foi pra gente um motivo de muita alegria Por incrível que pareça É a música nossa de trabalho agora em Minas Gerais Com Diego e Arnaldo E a gente tem que agradecer eles muito, muito obrigado E se Deus quiser vai bater em número 1 do Brasil Vai porque Renan e Rafael vocês viram tanto Que esses meninos cantam, são talentosíssimos Eu ajeitava numa resenha à tarde aí Aí eu to até me recuperando um pouco Não tenta acompanhar no golo não viu Porque é bruto Os meninos pegaram a viola lá Aí você não consegue parar nem de Nem voltar pro hotel nem parar de beber O Arnaldo tava querendo ir embora Ele falou assim Não, agora tem que ficar mais um pouquinho E o Diego falou assim Não, vamos ficar O Diego querendo ir embora Ele falou assim Não, bora vou ficar, vou ficar Segurou a turma lá um pouquinho ainda viu Segurou um pouquinho O cara quando ta bebendo né Fica querendo ir embora Que cara chato né Era meu caso hoje Nós tinha ficado lá só 8 horas na festa Só 8 horas Não, mas to aqui De corpo, de alma, certeza O corpo ainda ta chegando nos pedaços Tá chegando devagarzinho Venha conhecer o Aras a Riegua Música ao vivo Um cardápio variado com o que há de melhor da comida mineira Os melhores petiscos de boteco Aqui você encontra o famoso pão de queijo azul E o picolé do amado Um ambiente para toda a família No Aras a Riegua Enquanto você almoça A criançada se diverte com segurança Tradição e conforto em um só lugar Aras a Riegua Uma roça dentro de Belo Horizonte Próximo a Lagoa da Pampulha Música 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 Oi gente, sou Alexandre da Inovacar Veículos. Faço um convite para você e sua família, venha nos fazer uma visita. A Inovacar Veículos está situada na Avenida Bandeirantes, número 1190, bairro Filadélfia, Betim, bem na entrada da cidade. E o nosso telefone é o 37 874196. Ela acabou de fazer um showzaça aqui na Prime Show e está aqui para bater um papinho com a gente. Pra que eu também, Raquelinha? Coisa boa, menino, Cezinho. Prazer enorme estar aqui com você. Que honra, viu? Saudade de você. Estou com saudade de você também, você fez um showzaça aqui, coisa boa. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar pela primeira vez aqui na Prime, fazendo um show maravilhoso. E graças a Deus a gente foi recebido com muito carinho. Povo de Betim e região, é só animação total. Gente, a Raquel está com um trabalho que ela lançou recente agora, né, Raquel? E está lindo o DVD, né? Nós gravamos um DVD ano passado, em novembro, com várias participações. Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Vai para você ver. Jean Giovanni, Fred Liel e Tiago Carvalho. E graças a Deus, por exemplo, essa música é tão ruim, já está tocando em todas as rádios do Brasil. Como é que é tão ruim? Faz aí. Vamos fazer, ó, o negócio é o seguinte. A música, ela fala assim, quando você manda uma mensagem para a pessoa, fica no azulzinho, a pessoa não responde. Já aconteceu isso com você, Zé Zé? Já. Aconteceu isso comigo ontem. Eu mandei a mensagem, mas eu estou esperando até agora, sabe? Nada de dar resposta. É assim, ó. É tão ruim Amar por dois e sofrer sozinho Vem você bem É tão ruim Que o que mais dói é ver a vida assim Eu não vivo sem você Mas você vive sem mim Amar por dois e sofrer sozinho Vem você bem E aí E aí E aí